Primeira vez o deputado Carlos Janásio de Sol. Senhor presidente, de volta a esta tribuna no dia de hoje, eu gostaria de mais uma vez aqui denunciar o que vem acontecendo na rede estadual, com a imposição da Secretaria da Educação, que vem mentindo, inclusive, e afrontando a gestão democrática do ensino público. O secretário de Educação tinha se manifestado, dizendo que na implantação do PEI, desse projeto, desse programa de ensino integral, e do NovoTec, haveria uma ampla consulta à comunidade escolar, que a secretaria estaria respeitando a decisão do Conselho de Escola, que tem poder deliberativo. Isso não vem acontecendo, isso é uma fraude. A Secretaria da Educação, seu presidente, não está respeitando um princípio da Constituição Federal e da LDB, que é a gestão democrática do ensino público. Inclusive, recentemente, um representante da secretaria, falando em nome do secretário, veio na nossa Comissão de Educação, numa audiência, e eu perguntei, fiz uma pergunta em relação a esse tema, e ele confirmou, nós só vamos implantar o PEI e o NovoTec, onde houver o consentimento e a autorização da comunidade escolar. O que nós estamos assistindo é o contrário disso, em muitas escolas e em muitas regiões. Esse programa, aqui para nós, é um programa excludente, é um programa marqueteiro, eleitoreiro, que vai, na verdade, organizar para o governador Dória, uma vitrine de algumas poucas escolas, que ele vai apresentar na sua plataforma eleitoral, porque todos sabem que ele é candidato à presidência da República. E nós já elencamos aqui todas as contradições dos dois programas. e a rede estadual de ensino está sucateada, está degradada, e tem outras prioridades. E esses projetos estão sendo, muitas vezes, introduzidos em escolas de lata, que deveriam ser transformadas antes em escolas de alvenaria, em escolas que nem energia elétrica tem, seu presidente, como a escola João Locke, que é uma escola que fica aqui na região do centro da cidade. Eu trouxe aqui umas fotos, essa escola já está há três dias sem energia elétrica, e eles querem introduzir nessa escola o NovoTec. E a escola não aceita, porque a escola diz, olha, nós não temos energia elétrica, a escola está sucateada, degradada, precisando de reforma, e eles querem introduzir ali a militarização da escola, o NovoTec, e a comunidade resiste, falando que precisamos de energia elétrica na nossa escola, uma escola do centro da cidade, seu presidente. É uma vergonha o que está acontecendo. Esse é um caso que eu gostaria de apresentar aqui aos deputados e às deputadas, para mostrar a contradição desses dois projetos e desse programa do governo. Eu quero citar ainda também o caso de uma escola em Guarulhos, de uma escola de lata, a escola estadual Jardim Maria Dirce, três, uma escola de lata, imagina, que é uma escola que no calor é muito quente, no frio é muito frio, não tem isolamento térmico, não tem isolamento acústico em escola de lata, e nós temos centenas dessas escolas na rede estadual. Então, lá na Marra também, eles querem introduzir o NovoTec. Ou seja, é grave a situação, seu presidente, do que vem acontecendo hoje na rede estadual. E professores que se colocam contra são perseguidos. Eu já citei o caso, e quero registrar de novo aqui o caso da nossa professora, nossa colega da rede estadual, Abigail Toniol Oliveira. Ela era uma professora readaptada, de São Bernardo do Campo, pediu transferência para a escola estadual Rubens de Oliveira Camargo, na cidade de Rubinéia, e essa escola pertence à diretoria de ensino de Jales, e lá, por conta da sua posição de crítica a esses projetos, está sendo perseguida, a transferência dela foi cessada, após ela já ter sido aceita, já estar dentro da escola assinando o ponto. E ela recebeu aqui um comunicado dizendo o seguinte, que por motivo de força maior, eu nunca vi isso na administração pública, o termo de aduência fica cancelado. Não existe termo de, isso daqui é um absurdo, por motivo de força maior, não, tem que mostrar a lei. A força maior da administração pública é a legislação. E o comunicado que ela recebeu não cita nenhum tipo de legislação, cancelando a transferência da professora. Isso é um absurdo total. É uma perseguição política, uma perseguição ideológica do governo estadual, que está literalmente perseguindo professores. Senhores deputados e deputadas, o governo está mentindo para a população, está chamando a polícia, inclusive em muitas manifestações, em muitas reuniões dos conselhos e das comunidades. As diretorias de ensino, não sei se sabem disso, mas escolas chamam a polícia contra as mobilizações dos alunos e das comunidades. Então é uma implantação marcada por perseguições, por fraudes de vários conselhos e pela presença da polícia militar para intimidar a comunidade escolar. Eu quero fazer essa denúncia, senhor presidente, e pedir para que cópias do meu pronunciamento sejam enviadas ao governador Doria, ao secretário de Educação e também para o Ministério Público Estadual, porque nós já temos uma representação lá. Então o Ministério Público tem que atuar e averiguar, investigar esse procedimento, eu diria que criminoso, do Estado em relação às perseguições aos profissionais da educação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Próxima deputada...